Opa, o motivo pra eu estar procurando o Ban de vez de estar procurando a Diane, é porque simplesmente eu não achei uma menina pra estar fazendo o papel da Diane ainda. Então, enquanto isso, eu procurei o Ban, beleza? Lembrando que essa cela é baseada no anime da Natsuno Taizai, então tem muita parte de história criada por mim mesmo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e é isso aí. Ai, bom, já invadi aqui a noite, eu acho que os guardas devem estar todos dormindo. E se tiver... Ah, esse stick vai ser de bom tamanho, porque eu preciso dar um jeito de entrar aqui dentro dessa prisão. Bom, fiquei sabendo que o Ban se encontrar aqui. Agora, em que lugar ele tá? E parece bem abandonado esse lugar. Porque o Ban se deixou ser preso. Engraçado. Ai, ai, faz tanto tempo que eu não falo com ele. Que loucura, né, cara? Depois de 10 anos, eu tentando encontrar todos os pecados novamente. Isso vai ser legal. Tá, eu acho que eu vou... É, eu não... Ok, eu não consigo... Tá, eu não preciso subir aqui. Eu acho que se eu usar um pouquinho de força aqui, eu consigo fazer um buraco pequeno. Mas eu tenho que fazer algo que eu não chame muito a atenção. Porque se os guardas estiverem dormindo e acordarem... Bom, eu acho que do que é jeito, eles vão acordar, né? Porque o jeito de eu e o Ban se tratar é meio engraçado. Mas é tão legal, cara. Tipo, não é briga. Mas nós saímos na porrada, assim. É muito legal, mano. Tá, eu vou tentar fazer o menos barulho possível aqui nessa parede. Vai, eu vou usar a menos força possível. Eu espero que eu não... Eu espero que eu não tenha feito tanto barulho. Deixa eu sair muito rápido aqui, porque os guardas podem querer vir pra cá já já. Tá, mas primeiro eu preciso imaginar aonde que aquele maldito do Ban vai estar. Nossa, eu preciso correr daqui antes que... Pera aí, mas essa prisão tá bem abandonada. Tá, eu preciso andar por aqui e procurar o Ban. Será que eu saio gritando assim, o Ban? Eu acho que ele tá preso, né? Então não tem como ele sair. Tá, então eu vou... Eu vou ir por sala, por sala, procurar onde tá o Ban. Pô, mas tá bem abandonado isso aqui mesmo, cara. Que loucura é essa? Vamos pro próximo andar, porque talvez nesse andar aqui de cima seja mais fácil ver ele. Porque, hum... Acho que se fosse um andar de baixo, ele já ia ter percebido que alguma coisa aconteceu. Agora, em qual desses locais ele tá? Tá, vamos indo olhar cela por cela aqui. Alguma dessas celas ele deve estar. Hum... É, ele precisa me contar o porquê que ele foi preso. Quanto tempo ele tá preso aqui? Me... Me... Tá. Hum... Nessa cela aqui parece que ele não está. Eu vou... Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo. Eu acho que eu vou... Não sei. Nossa, essa prisão ela é enorme, cara. Eu vou ficar um bom tempo aqui. O Ban! Ban! Tá, ele não tá aqui. Tá, vamos... Hum... Aqui também parece que ele não está. Tá, então... Hum... Deixa eu subir mais um andar aqui. Daí é mais fácil. Porque eu vejo desse andar de cima onde eu não tenho... Aqui! Não dá pra passar aqui. Tá, então ele não deve ter como eu ir mais pra cima. Não, tem mais cela lá pra cima. Assim? O que tá acontecendo aqui? Tá, vamos continuar andando pra cá. Aqui, alguma dessas cela... Aquele maldito deve estar por aqui. Ai, ai, o Ban! Tá, ele não... Nesse saguão ele não tá. Então ele deve estar em outro. Então eu vou pro outro lado. Vamos lá pro outro lado. Deixa eu... Quebrar isso aqui que não tem problema. Já tá... Não dá nada. Tudo arrebentado isso aqui. Ninguém vai perceber. Tá, mas por que quebrei isso aqui? Tá, vamos pular lá. Ah! Perfeito. Deixa eu continuar aqui que ele pode estar nessa parte. Será? Não sei. Mas tá fechado aqui. Como é que eu vou subir? Ô, caramba. Ah, não dá pra subir por aqui. Perfeito. Vamos, 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 vamos. Eu vou ficar andando nesse lado aqui pra ver se eu não acho ele. Ban! Não, ele não tá aqui. Tá. Vamos continuar aqui. Ele deve estar em algum canto aqui. Não é possível. Nem que eu... Ah! Eu já fiz todo o barulho. Já invadi a prisão. Agora já é. Agora não tem mais como eu voltar atrás. Ele deve estar em algum lugar aqui. Só preciso saber aonde. Deixa eu ouvir. Vamos olhar aqui esses cantos. Esses cantinhos aqui. Caraca, mano. Onde o Ban foi se meter? Pra cá. Pelo jeito ele não tá também. Então ele deve estar lá do outro lado. Ah! Eu devia ter falado pro Hulk ter vindo junto comigo. Eu devia ter ido, na verdade, procurar a Diane. Eu acho que era mais fácil pra ela me ajudar a achar o Ban. Acho que seria mais fácil, mais prático. Mas não. Eu resolvi vir buscar ele primeiro. Ah! Desarada. Vamos procurar ele primeiro. Depois ele me ajuda a achar a Diane. Hum... Tá. Ele não tá pra cá. Cadê ele? Poxa. O Ban! Será que eu vim na prisão certo? Imagina, eu peguei a prisão errada. Mas aí eu mereço um troféu. Não, não. Hum... Com certeza ele tá pra cá. Não é possível. O Hulk nunca se engana. Aquele porquinho nunca se engana no que faz. Mas eu vou... Ele... Hum... Não é possível. Ele deve estar em algum lugar por aqui. Hum... Tá. Vamos continuar fazendo a vaidura nessa prisão. Uma hora ou outra eu acho ele. Hum... Ele deve estar... Hum... Algo me diz que ele deve estar nesse lado aqui. Porque nesse lado aqui parece ser maior. Ah! Não sei nem mais o que eu tô falando. Mas não. Ele deve... Vamos ver. Vamos deixar aqui. Só ver algum louco aqui que é ele. Será que ele mudou muito? Ou não? Ah! Duvido muito que ele ia ter mudado, né? Porque ele é o pecado da ganância. Ele é imortal. Então duvido. Ele deve estar a mesmice das mesmice. Talvez... É. Não sei se ele vai ter mudado muito. Eu acho que não. Acho que o Ban não mudou muito, não. Tá. Vamos continuar subindo aqui. Vai. Sobe, sobe. Eu não tô achando ele. Ban! Cadê você? Sou eu! Miliodas! Não tá pra cá, não. Tá. Eu vou... Hã? Ban? Ban? É você? Hum... Ah! Você faz muito barulho. Ban! Sou eu! Miliodas! Chefinho? É! Essas correntes... Saco! Ah! Já me soltei. É, eu vou... Como você... Ah! Essas correntes não ia te prender. Por que que você tava preso? É... Sabe, né? É... O grupo se separa. Aí eu fico sem rumo. Sou imortal. Nunca vou morrer. Aí eu... Eu precisei de dor. Precisei de dor pra sentir que eu tô vivo. Então eu... Eu vim pra cá. Ah... Entendi. Então basicamente você se deixou sem por Deus. É... O senhor não veio atrás de mim? Mas eu tenho uma... Uma grande proposta pra você. Ah... Uma aventura. Exatamente. Eu quero achar todos os pecados novamente. Reuni os pecados capitais? É! Reuni tudo de novo. Tenho uma missão pra fazer. O que que eu tenho? O que que nós temos que fazer? Salvar o reino. É uma longa história. Acho que não dá pra te contar aqui agora não. Porque aconteceu um pequeno acidente. E eu queria ver se você quer me ajudar nessa. Nos velhos tempos. Mesmo acordo? Hum... Aquele antigo acordo? A gente fez há 10 anos. Fechado. Mas você promete que vai me ajudar até o final então. É, certo. A gente salva o reino. Tudo. Depois do reino nós faz esse acordo. Então. Fechado? Beleza. Fechado. Então vamos celebrar da mesma maneira de sempre. Ah, eu tô com muita saudade. Eu bebo uma cerveja. Álcool. E porrada. Ha! 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 Que? Você tá fora de forma? Ah, oi? Você tá fora de forma. Eu fora de forma? Ah, você tá todo velho aí. Eu fiquei preso aqui há 10 anos e você não me causa nem o mínimo a dor. Ha! Mas você... Bom, eu deixei uma cicatriz em você. E você sabe muito bem. Ha! Que isso foi há 10 anos. Você tava... Você treinava o dia todo. Agora eu fui raptado durante 10 anos. Durante todo dia da minha vida. Eles tentavam me matar de uma forma diferente. E quando eu falo diferente é diferente mesmo. Já chegaram até a me decapitar. Eu sempre voltava e... Aquilo dava mais dor do que você causa com esses seus golpes fracos. Ha! Ah, tá bom. Eu te conheço muito bem, mano. Você ficou aí porque você quis mesmo. Porque você... Eu tenho essa empresa tão fácil assim. Eu sabia. Só que tem outra coisa que a gente deve fazer também. Ah! Toma! Você apanha sempre, Capitão. Mas eu ganho de você. E você sabe. Ah, tá bom. Vamos ver isso depois... Quando tudo isso acabar. Ah! É. O trato é trato. Mas não se esqueça. Só depois que nós salvar o reino. Porque eu prometi pra uma garota. É. Uma garota? É. A princesa Elisabeth. Ela é a terceira princesa do reino. Mas depois eu te explico o que tá acontecendo. É uma coisa que... Uma dor de cabeça imensa. Me conta tudo no caminho. Tudo no caminho eu vou te contar. É. Vamos sair essa prisão porque eu acabei... É... Digamos que eu pensei assim. Eu vou usar essa vareta e vou dar um tapa na parede. A menos de forte possível. Eu acabei destruindo um sal... Enfim. Eu acho que é melhor desembarar. Você já me acordou desde o início que você pisou aqui? É... Acidentes acontecem. Não é, não é? Acontece. Você... Você não tem o mínimo de cautela. Eu tentei. Eu peguei essa vareta pra não usar essa minha pequena espadinha aqui. Porque eu pensei. Não. Vou pegar essa varetinha e dar um tapinha só na parede. É. Mas tá muito velha essa parede, né? Essa prisão aqui. Sabe? Bem velha. Deve ser por isso. Vamos embora logo. Vamos embora logo daqui. E me conte mais, vou. Você realmente quer fazer aquilo? É... Sim. Realmente. É... Você sabe. Aquilo é uma coisa que a gente pretende já há muito tempo. Só que depois de tudo que aconteceu... Tá. Então... Então trata é trata, hein? Não se esquece. Eu não vou esquecer. Você sabe que eu fiquei 10 anos preso, né? Sei. Mas tem muita coisa que a gente precisa fazer. Mas tem muita coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa ir em busca agora da Diane. Que na verdade era pra eu ir primeiro atrás dela. Só que... Por algum motivo, eu pensei... Não, eu vou primeiro atrás do Buck. Acho que vai facilitar a minha vida pra achar a Diane. Você falando isso, tem ideia... Não, você não vai ter ideia de onde ela passou porque você tava preso de 10 anos. Você sabe, mas que antes de a gente salvar a Diane, tem um acordo. Qual acordo? Eu quero um acordo. Eu quero beber. Tá. O bar tá a mesma coisa de sempre. Ah, isso. E você vai provar a minha comida? Eu tenho um novo prato. Hum. Não, não, não. Você vai me matar. Não. Quem me matar? Você não morre? Ah, não é assim. Mas é um novo prato. Eu quero me matar de toda forma, só que só não deitaram com a sua comida. Sua comida horrível. Droga. Mas dessa vez eu vou usar o ingrediente certo. Um pedaço do Hulk. Hum. Acho que dessa vez eu vai falhar. Quem é Hulk? O Hulk. O porco. É, o porco, imbecil. Nossa, que saudade. É, ele falou que tava com saudade da sua comida. Do seu resto. Droga. É, 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 óbvio. Eu que, eu que tenho que virar o cozinho daquele bar. Ah, mas com certeza, hum, vai ser interessante. Você tem ideia pra onde a Johnny pode ter ido? Capitão, 10 anos, preso. É, é, é. Eu fiquei 10 anos viajando pra cima e pra baixo e nunca mais tive notícia. Só a sua que eu tive notícia porque quem que não sabe que o grande Ban foi capturado? Ah, eu ri demais quando vi aquilo. Eu não acreditei. Eu sabia que você tava... Foi por querer isso mesmo. Não é possível. Capturado? Fizeram um cartaz de procurado meu? Fizeram. Daí falaram que já te capturaram. Eu fiquei bonito? Com a mesma aparência de sempre. Ah, então tá vagatão. Vamos logo lá pro bar de chapéu do porco que o pessoal tá tudo esperando nós. Pessoal. É, pessoal, você vai entender logo, logo. Ah, você tem que me contar muita coisa. É, vai lá, eu vou te dar muitas bebidas porque a história é maluca. Eu só acreditei quando eu vi. Por exemplo, isso aqui que a gente tá pisando ainda é chamado de pedra, né? É, é, é. Tudo a mesma coisa ainda, mano. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O mundo não mudou nadinho do que foi 10 anos atrás. Pode acreditar. Finalmente chegamos. Um grande e velho... Nossa, eu até esqueci de comer esse porco. Oi? A mãe e o porco? Eu até esqueci de comer esse porco. Aham, o tamanho do porco. Ai, velho, velho bar. Como sempre. Você é da frente, eu quero cerveja. Ela. Então, ela é a... Precisa que eu te falei. Melionas, melionas, melionas. Sim, 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 sim. O Hulk sumiu. O Hulk? Sumiu? Sim. Hum? Sim, eu não acho ele em lugar nenhum. Não tem problema. O Hulk, ele deve ter sentido o cheiro de algum resto e ele deve ter ido atrás, mas já já ele aparece. Bom, Elizabeth, essa aqui é o Ban, o pecado da ganância. E Ban, essa aqui é a princesa... Elizabeth. Prazer, princesinha. Prazer. Então, é... Senta aqui que a história vai ser longa e chata e muito... Então, eu vou pegar uma bebida. Tá, pode pegar. E hoje eu vou inaugurar o bar com todo sucesso. Com a nova integrante do bar. É uma bela atendente, não? Não, ó. Uma bela atendente, ó. É um partidão, capitão. É um partidão. Uhum, uhum, uhum. Tá. É... Ok. Conta pra ele o que tá acontecendo. Que eu acho que ele não vai acreditar. Os cavaleiros sagrados estão armando contra o reino. Querem destruir o reino. Ela tá louca. Não tô louca. Ela tá falando que o cavaleiro sagrado que protege o reino tá contra o reino. Sim, eles estão contra o reino. Armaram pra gente? O que você acha que não iria armar pro reino? Então. Aí que tá. Eu prometi pra ela que vamos salvar o reino. Então por isso que precisamos reunir todos os pecados novamente. Porque conforme ela diz. Os cavaleiros sagrados estão atacando novamente. Lembra que eu te falei que não mudou nadinha de 10 anos atrás? Ah, lembro. Então. Tá a mesma coisa. Então aquela mesma história chata de derruba, derruba, derruba. É a mesma coisinha. Não mudou nadinha? Ah, então a gente vai ajudar a princesa. É, vai ajudar a restaurar o reino. Daí eu faço aquela velha promessa sua. Fechado? Fechado. Então entendeu. Você não quer salvar o reino só nós dois, né? Não, nós temos que reunir os outros pecados. Então agora nós precisamos procurar a Diane. A última vez ela falou que... É que a Diane gosta bastante de ajudar os outros. Mas ela tem vergonha de seu tamanho. Então ela pode estar em um único lugar. Provavelmente ela vai estar lá. Que é naquela... Floresta. Floresta. Que lá ela consegue se esconder. Quando ela fica grande. E lá ela também consegue fazer aquela erva doida dela. Pra ela ficar pequena novamente. Floresta? Você vai ver quando ela chegar lá. Você tem medo de névoa? Não. É bom não ter... Tem medo de aranha? Mais ou menos. É porque não é... Sabe esse porco? A mão em porco? Então. É aranha mais ou menos assim. Tá. Então eu tenho medo. Tem medo? Vai ser divertido. Vai ser muito legal. Então. Próxima missão. Bã? Aceita? Achar a Diane? Não tenho nada melhor pra fazer. Então. Bora beber. Abrir o bar. Porque amanhã. Uma nova jornada. Começa. Ihuuu. Ah. E tem que achar o rock. É. Tem que achar o rock também. Ah. É. É só eu cozinhar. Ele vai sentir o cheiro da minha comida. E ele vem pra cá. É verdade. Então manda brasa. Porque o bar vai abrir. Ihuuu.